A Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do Imposto de Renda para mais de 4,4 milhões de contribuintes. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, são 6 bilhões de reais no valor total que vão ser pagos para esses 4,462 mil contribuintes que vão ser beneficiados por esse lote do Imposto de Renda. Olha, desse total, 265 milhões de reais serão pagos para aqueles públicos que têm prioridade legal. Os idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiências ou também professores e pessoas que têm como principal fonte de renda o magistério. O restante do lote vai ser destinado aos contribuintes que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. E a consulta pode ser feita na internet, no site da Receita Federal. Lá é possível conferir também se ficou alguma pendência para que você possa sair da malha fina, caso tenha alguma pendência. A restituição vai ser depositada no banco que você indicou. Você indicou lá na declaração de Imposto de Renda onde quer receber e a restituição vai ser depositada lá. Caso tenha algum problema, esse dinheiro não caia na conta, esse dinheiro vai estar disponível em uma conta no Banco do Brasil para resgate em até um ano. Obrigada pelas informações, Márcia.